Uma mulher teve três filhos e, para surpresa dela, ao fazer o teste de DNA, descobriu que ela não era mãe dos três filhos dela. Sabe quem era a mãe dos três filhos dela? A irmã dela, que é ela. Maluco demais, né? Vamos desvendar esse caso hoje e descobrir por que isso aconteceu. Uma americana, ao separar do marido, pediu o auxílio do governo para poder ter uma grana, para poder se sustentar, para se bancar. Isso é possível lá. Só que, para isso, ela teria que provar que era mãe dos filhos dela. Na época, ela tinha apenas dois filhos. E, ao fazer o teste de DNA, deu que ela não era mãe desses dois filhos dela. Ela ficou extremamente chateada, tentando entender o que aconteceu. Chegou até mesmo a pensar que os filhos foram trocados na maternidade. Só que aí, depois de ter o terceiro filho, ainda na sala de parto, pegaram a célula do neném e dela, fizeram o teste de DNA e descobriram que ela também não era geneticamente a mãe daquele filho que acabou de nascer. Todo mundo tinha certeza que era dela. Não tinha como ter sido trocado na maternidade. Daí, eles começaram a investigar o caso de uma maneira mais aprofundada. E foram perceber que aconteceu com ela uma coisa raríssima e incrível. Aconteceu que, quando ela foi feita, na realidade, era para ela ter uma irmã gêmea. E eu vou dar alguns nomes aqui para ficar mais fácil da gente entender. A mãe dela engravidou de Maria e engravidou de Ana. Então, seriam irmãs gêmeas não idênticas. Só que os zigotos, eles fundiram em uma pessoa só. Eles grudaram e começaram a multiplicar e formaram uma pessoa só. Então, em uma pessoa, nós vamos encontrar células de Maria e células de Ana. E a coisa mais incrível é que as células de Maria diferenciaram em estruturas que originaram o ovário. E as células de Ana diferenciaram em estruturas que originaram a epiderme. Quando ela fazia o teste de DNA, ela tirava células da epiderme. E os filhos, eles vinham de células do ovário. Por isso que dava que ela não era mãe dos filhos dela. Esse processo é chamado quimerismo. Quando diferentes zigotos, eles vão juntar para formar um ser vivo só. Então, são diferentes zigotos para formar um indivíduo que tem, em um mesmo corpo, características distintas. E por isso, então, que dava que ela não era mãe dos filhos dela. Quem era mãe dos filhos dela era a irmã dela. Gostou dessa história? Quer saber mais histórias parecidas? Tem alguma história que você quer que a gente explique aqui na Biologia para vocês? Não deixa de comentar aí, então. Além de curtir esse vídeo e fazer a inscrição no nosso canal. Valeu demais. Um beijo. Tchau.